Oi gente, tudo bom? Sei que eu tô em falta com vocês de fazer diário de gestante aqui, mas é porque realmente tá complicado. Mas vamos começar hoje, né, realmente um diariozinho pra poder informar vocês de tudo que tá acontecendo. Bom, eu não tava fazendo diário mais, gente, porque simplesmente toda hora que eu ia fazer uma outra, o médico dizia que eu tava com uma idade excepcional diferente. Então eu fiquei pirada, não teve mais o que fazer. E aí, na última outra que eu fui fazer agora, o médico falou assim, não, você está com tantas semanas que é certinho com a sua última menstruação. Bate certinho, então vá sempre pela última menstruação, porque é o que eu tô vendo aqui no monitor, é o que tá certinho. Falei, ok. Então nesse exato momento que eu tô falando com vocês aqui, eu tô com 9 semanas e 5 dias, se eu não me engano. Então perto de fazer 10 semanas aí, graças a Deus. E eu vim contar um pouquinho pra vocês, resumidamente, né, desse primeiro mês, digamos, porque... Primeiro não, terceiro mês, gente, porque eu tô entrando no terceiro mês já, né, 9 semanas, já começa aí o terceiro mês. Então assim, quarta semana foi que eu descobri a gravidez, antes eu já tava enjoada, bastante enjoada, então foi um sintoma assim, bem legal. Foi um enjoo, né, filha? O enjoo foi um sintoma crucial. Tava bem enjoada e bem cansada, todo lugar eu queria parar e sentar, todo lugar eu queria parar e sentar. Com 5 semanas começou realmente o enjoo a vir com mais frequência, mais forte ainda. Mas eu não tive aquele sintoma que todo mundo fala que tem, que é o que, meu povo? Diga aí. Desmaio? Não, não, não tive. Não, 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 não. Ah, o peito ficou enorme? Não. A veia ficou aparente do peito? Não. O mamilo ficou mais preto? Não. Nada disso mudou, o peito tá igualzinho. Uma coisa que ficou, é que com as 6 semanas, mais ou menos, o peito começou a ficar como se fosse com peso. Mas olha só, não ficou muito inchado, ficou crescendo, nada disso. Tive bastante também azia, muita azia, muita azia mesmo. Na sétima pra oito da semana, azia demais, gente. Demais, demais, demais. E com oito pra nove semanas foi que começou a... Ai, meu Deus, tô suando, tô ficando louca. Eu desliguei o ventilador, porque senão a gente não se desculpa nada, porque tá só barulho aqui. Com nove semanas começou a frequência urinária que todo mundo disse, que antes eu não tinha isso. Então eu comecei a acordar pra fazer xixi o tempo todo. Então, duas, três na noite eu tinha que acordar. A gente até pegou um baldinho e deixou só pra mim fazer o xixi dentro do quarto. Quando a gente vai pro quarto dormir, leva o baldinho junto pro quarto, deixa lá com o papel de gelo e com tudo pra mim poder fazer xixi. Porque senão eu não consigo ficar toda hora levantando, indo lá no banheiro, abrir a porta e fazer xixi. Por quê, gente? Até lá vem me ligar nas calças, coisa de grávida. Entendeu? A gente acorda assim no ponto de bala, dá pra fazer xixi. A gente não acorda assim, ah, vou dar de fazer xixi, vou levantar, vou caçar o chinelo. Não, a gente vai voltar pra fazer o serviço. Então, tá nesse nível. Mas estamos bem. Tô tomando vitamina, polivitamínico, porque o médico passou, já que eu não estou me alimentando bem. Não tô almoçando nem jantando. Não consigo mais comer nem arroz, nem feijão, carne. Ai, tudo bijoa. Então, assim, eu não sei o que eu fico sobrevivendo de miojo, de vez em quando, pão, leite com chocolate, mingau, essas coisas. É o que me alimenta. Uma vitamina e isso aqui. Então, ele passou esse polivitamínico com ferro. Outra coisinha que ele passou também foi o remédio pra enjoo, mas eu só tomo de vez em quando pra não ficar tomando toda hora, pra não ficar viciada. Senão eu vou começar a viciar nesse remédio pra enjoo e já é. Mas é isso, né? Tô bem cansada também, gente. Cansação horrível. Com nove semanas a barriga começou a ficar dura de vez, porque antes ela fica... Ela não fica dura na barriga de grada, gente. Ela fica molinha de ano de amanhã, depois que vai ficando mais durinha, mais grandinha. Então, não se preocupe não, que acontece com todo mundo, tá? Então, com nove semanas começou a ficar mais dura. Eu vou só pra você tratar agora. Ó, essa aqui é minha barriga, ó. Não consigo murchar mais a barriga, só entra essa partezinha bem pouquinho, ó. E isso aqui é meu neném, tá aqui meu neném. E tá mais pro lado de cá, tá, gente? E essa listrinha que eu já tinha, tá? Não é da gravidez. Não sei se vai continuar, não vai acontecer. Ó, gente. Tá vendo? Meu neném. E é isso, tá? Eu vou mostrar pra vocês no final do vídeo um vídeo bem curtinho que eu fiz pra vocês da última ultra, né? Que a gente viu o coraçãozinho dele batendo lá, 192 batidas por minuto, lindamente. Ele grandinho, já com o bracinho e tudo. Então, vou mostrar pra vocês. Só que não dá pra ver direito, porque infelizmente o médico não tinha aquela televisãozinha que a mãe vê. A gente tinha que olhar pelo monitor dele, se recontraçando todo, assim. Foi uma coisa que eu não gostei. Nem vou mais fazer lá. Porque o médico é maravilhoso, eu adorei o médico, mas infelizmente não tem estrutura pra fazer uma ultra, pra gente poder se sentir segura, de ver o bebezinho certinho. Outra coisa. No final da ultra, ele percebeu, tá? Quase passando despercebido, ele disse que minha placenta tá baixa. Então, não posso andar de moto. E eu não ando, odeio moto, vocês sabem, né? Não gosto de moto. Não posso andar de moto, não posso pegar peso, não posso, por exemplo, entrar no carro, sair aí pelas ruas esburacadas. Não, também não posso, então tudo mais tranquilo. Ele disse que não tem perigo de aborto, não tenho meça nenhuma de aborto, tá tudo ok, saudável na gravidez. E que isso é normal pra sua alta baixa, mas depois, com o passar das semanas, ela vai subindo, tá? É normal. Então, ele falou que é normal isso aí. Não tem nada de mais, não tem descolamento, perguntei tudo pra ele. Tem algum descolamento? Tem algum risco de aborto? Tem algum, sei lá, alguma coisa? Ele não tem nada. Tá neurótica já. Então tá tudo bem com o nenenzinho, tá? Uma dica que eu vou dar pra vocês, gente, que tá me ajudando bastante, é o álcool gel. E não é frescura. Não é. Porque você tá num lugar, às vezes, e não tem a pé higiênico pra limpar a mão após sair de um banheiro, ou quer comer uma fruta e não tem lugar pra lavar a mão. Então, o antisséptico, né, o gel, o álcool gel, ele vai facilitar muito a sua vida, ele vai ajudar muito. Porque pra quem não sabe, né, povo meu ignorante, meu leigo, o que acontece? Há muitas doenças, como a toxoplasmose, não se pega só dos gatos. Então, você aí que engreve, sai dando gato, jogando gato, matando gato, é besteira. Porque pega também de alimento, pega de você pisou numa areia, depois é manupérico, depois coloca a mão na boca, pega. Então, é muito importante ter esse cuidado também, tá? Então, eu não sou uma pessoa que dá doença não, meu povo, viu? Vocês estão me cuidando, eu só tenho que tomar cuidado e precaução, tá? Então, é muito importante. E outra coisa é sempre levar a cadernetinha de gestante, que foi o que a primeira me falou, né? Porque as pessoas não sabem que você tá grátis. Se você estiver sozinha num lugar e passar mal desmarro, ninguém vai saber. Vão te levar pra um hospital, vão te tacar qualquer injeção lá, porque não sabem que você tá grátis. Então, não vão saber que você vai prejudicar o bebê ou não. Pra importar se você tá com a sua cadernetinha, anotar seu tipo sanguíneo na capa da caderneta. Tudo isso é muito importante pra as pessoas saberem, informações sobre você, sobre a gestante, né? Então, é dicas que eu dou. Duas diquinhas pra vocês, são essas. E eu vou deixar agora pra vocês no final do vídeo, o videozinho da outra que eu fiz, mostrando como são os embelidos, não deu pra ver direito, porque o médico lá não tinha aquela TV pra mãe ver, só tinha o monitor dele. Eu achei horrível. O médico era maravilhoso, mas horrível isso, né? Então, é isso. Vou ficando por aqui no meu reposo, né? Posso esperar essa placenta subir. E depois, a gente volta com mais vídeos, tá bom? Por enquanto é só um super beijo. Até a próxima e fiquem agora com o vídeo. Ah, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês antes. Tem uma escrita minha que já sabe o sexo do bebê, que já saiu o resultado. Só uma escrita sabe, porque ela colaborou com a vaquinha, ela deixou a do neném. Então, só quem colaborasse que ia saber antes de mim, né? Antes de ser senha de todo mundo. Então, eu dei já a senha pra ela da internet, e ela já sabe qual é o sexo do neném de todo mundo. Então, se você quiser saber também, tem que colaborar, porque foi um acordo entre as meninas do YouTube que a gente fez, tá? Elas que pediram isso. Então, não foi o que eu fiz com frescura, não. Mas é o que elas pediram, então, a gente fez assim. Se você quiser saber também, qualquer pessoa antes de mim, que eu vou saber se olhar quando, por favor, coloque aqui nos comentários se vocês querem saber, que eu posso mandar o link da vaquinha pra vocês, tá bom? É isso. Agora sim, fiquem com o vídeo. Beijo, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aqui é o corpo, o corpo, o corpo, o coraçãozinho aqui, ó, piscado. Ó, se você quiser um bracinho ali, ó. 182 batimentos por minuto ali. Anterior. Vamos? Você já está aí, não é? Vamos lá, vamos lá. E assim ficou pronto.